Chaga Boqueque não Chaga ganhou olha, ela está filmando aí meu filho dita aí que você está bem Deus me deu boa sorte, meu filho Deus me deu boa sorte, meu filho tá bom, meu filho agora disse que você está bem, obrigado namorando de novo, marrazio namorando de novo orando não, namorando essa pessoa que eu estou falando vem cá, filha, fica bem aqui Tá de chão, Chaguel, deixa a menina. Ah, meu Deus do céu. Ela tá de chão, deixa a menina. É, tá certo. Mulher sabe como é, né? Eu sei. Eu vi você lá. Livramento. A fortaleza é a planinha aqui, né? Tá trabalhando. Tá trabalhando. Tá trabalhando onde é? Aqui no açaí. Ah, é no açaí? É. Onde é que tem outro açaí, menina? É lá no banco, que agora é a hora de passar na casa do homem. Ele tá na hora do pirão, com o feijão raio dele. Com o feijão dele. É.